Ainda que tudo mude E cantar, vou te amar Ainda que o infinito seja logo ali Que as estrelas deixem de existir Eu não vou te deixar Toda manhã acordo com você Meus dias são perfeitos ao te ver Então por que te deixar Não fui o mesmo antes de você Segui caminhos pra lugar nenhum Então por que te deixar Toda manhã acordo com você Meus dias são perfeitos ao te ver Então por que te deixar Não fui o mesmo antes de você Segui caminhos pra lugar nenhum Então por que te deixar Eu não vou te deixar Meu amor Eu não vou te deixar Jamais vou te esquecer Eu não vou te deixar Jamais vou te esquecer Eu não vou te deixar